Pessoal, fala aí. Então, guys, tô aqui pra avisar vocês no começo do vídeo que estamos entrando no final do mês e como sabem, todo final de mês eu faço maratona de vídeos aí com sorteio de 1 a 2 dolinho por vídeo, beleza? Como vai funcionar? Alguns vídeos vão ser 1 dolinho, alguns vídeos vão ser 2, pra duas pessoas diferentes, beleza? Às vezes pra uma pessoa, depende do vídeo. E, manos, como que você vai participar? Hashtag csgo.net em todo vídeo. Você pode flodar essa hashtag. Quantas vezes você, quanto mais você comentar, mais chances de ganhar e todos os sorteios vão sair em live, beleza? Vão sair em live e vão sair em vídeo também e eu posso ir lá na aba comunidade do YouTube pra todo mundo ver, pra ter a maior transparência. Então, boa sorte a todos, hashtag csgo.net, quantas vezes você quiser. Fala aí, pessoal, beleza? Bem-vindos mais no vídeo, guys. Tô aqui mais um dia, manos, e hoje, mano, o vídeo é um pouco mais longo. O que eu vou fazer hoje, guys? Hoje eu vou sortear todos os vídeos que tem aí, de sortear um dolinho pra vocês, porque vai ter aí, cara, muitos vídeos aí, velho. Eu vou postar maratona de hoje, que vai ser mais ou menos de hoje, dia 3 até dia 7, vai ter maratona de vídeos. Então vai ter mais ou menos uns 15 vídeos pra vocês, e cada um com sorteio de 1 ou 2 dólares, cara. Então aproveitem, beleza? Lembrando, quem for sorteado aqui, é só ir no Discord, mandando uma print, comprovando que realmente é você, pra você tá recebendo, beleza? Pra você tá recebendo aí o prêmio, tá? Pessoal, então, ó, tô pegando aqui o do vídeo, gravem aí, do vídeo 100 mil reais em brindes, beleza? O ganhador do vídeo foi o... Desculpa, a lote dos cachorros, não tem o que fazer. Foi o... Rafael Camargo. Manos, eu não vou marcar todos os comentários aqui, se não tiver fácil, mas fiquem de olho aí, você foi o ganhador, entrar em contato Discord. Beleza, guys? Como eu falei pra vocês que ia ser tudo, ia ser em vídeo pra ficar mais fácil, ficar mais a prova aí pra vocês. E lembrando que todas as comprovações de entrega vão ser postadas aqui no Discord. Eu tô pra postar daqui a pouco aqui, eu tenho 30 boletos que eu paguei, que vai ser postado daqui a pouco aqui, beleza? Então fiquem de olho aqui. Beleza, do primeiro vídeo já foi. Bora pro próximo aqui. Esse vídeo aqui, vamos lá. Vamos ver quem foi o ganhador dele. O vídeo é... Essa caixa mudou muito no CSGonet. 95 comentários. E vamos ver, 97 na verdade. E vamos ver aqui, start. Gustavo Amorim. Gustavo, você tem aí... Lembrando, pessoal, é 24 horas pra você entrar em contato e mandar boleto, beleza? Porque não dá pra pagar boleto no final de semana e se pagar... Então, ou seja, eu tenho que pagar até amanhã. Porque no final de semana, se pagar, depois dá problema. E eu não tô achando o comentário... O Gustavo Amorim comentou uma vez só? Olha, comentou uma vez só. Bora lá, pessoal. Hum, se bem que ele não colocou a hashtag, né, mano? Não colocou a hashtag. Gustavo Amorim não colocou a hashtag. Vamos de novo aqui. Não colocou a hashtag, perdeu. Rianpaulo, CSGonet. Rianpaulo, você foi o ganhador, beleza? Você foi o ganhador. Mandar boleto de escort. Beleza, mano? Vamos fazer pra ficar mais fácil aqui, ó. E bora lá pro próximo. Se inscreveu ganhou uma luva. É o vídeo do Aleph aí. Bora lá. Jete o YouTube Comments. Nove comentários. Esse vídeo aqui teve pouquinho comentário. Mesmo assim, não teve hashtag nesse vídeo aqui, ó. Não teve hashtag. Ninguém botou hashtag. Então esse vídeo aqui não tem sorteio. Vamos ver aqui. Esse daqui tem, ó. Deixa eu ver se eu já não sortei. Tá, esse daqui eu não sortei ainda. Bora lá. 80 comentários. Bora lá. Pegou 80 comentários, só que tem 101. Ah, é porque eu acho... Ué. Por que tu pegou 80 se tem 101, velho? Calma aí. Vamos ver. O ganhador foi Gustavo Amorinho, ó. Agora eu coloco a hashtag certa. Por que ele pegou 80 comentários, velho? Eu acho que é comentário de pessoa duplicado. É a resposta, velho. Ele deu algum bug. Mas beleza. Gustavo Amorinho ganhou. Você foi ganhador mandar boleto Discord. Esse site aqui não tem limite, porque nos outros vídeos lá que tinha mil comentários, ele pegou mil. Vamos pro próximo aqui, cara. Lembrando, ganha. Tem que colocar hashtag todos os vídeos com comentários, hashtag César Bonete. Porque se você ganhar e tiver sem hashtag, você perdeu. Dessa 100, 200. Esse daqui tem bastante, ó. 301 comentários, ó. Esse daqui pegou todos. Ganhador desse vídeo aqui foi o Zflash. Zflash. Vamos achar aqui. Zflash. Você foi o ganhador. E lembrando que vocês podem comentar quantas vezes quiser. Mandar boleto Discord. Lembrando, pessoal. Pode comentar quantas vezes quiser. Não tem limite, cara. Não tem mínimo, beleza. Não tem máximo de vez. Você pode comentar quantas vezes quiser. Cada vez que comentar é mais uma chance de você ganhar. Bora pra esses daqui. Esse daqui tem quantos comentários? Tem... 252. Bora lá. 251 comentário. Um comentário provavelmente é de resposta em comentário. Então ele buga mesmo. Gustavo Amorim de novo. Cagada, hein, Gustavo. O Gustavo comenta muito, né, cara? O pessoal tá perdendo de bandeira pro Gustavo, hein, mano? Você foi o ganhador. Mandar boleto Discord. Pode comentar quantas vezes quiser. O Gustavo tá aproveitando e comentando quantas vezes ele quer. Bora aqui pro próximo. Isso daqui tem hashtag? Não tem hashtag. Ninguém postou hashtag e perderam. Lembrando, todo vídeo tem hashtag, mano. Ó, outro vídeo que não tem hashtag. Outro vídeo. Outro vídeo. Outro vídeo. Eita, velho. Hashtag live esse vídeo aqui. Vamos ver. 185, bora lá. Dave Bastos Farias. Hashtag live. Dave, você ganhou um dolinho também, velho. Vamos achar o Dave aqui. O que aconteceu aqui, velho? Você foi o ganhador. Mandar boleto Discord. Bora lá, pessoal. Bora pro próximo. Esse vídeo aqui não vai ter corte, beleza, pessoal? Vai ser que a comprovação vai ser certinho, ó. Mais um sem ser hashtag. Ninguém errou. Esse daqui tem hashtag. Vamos ver aqui, ó. Sempre também tem comentários. E... 188 comentários. Bora lá. Gustavo Amorim de novo. Gustavo, esse vídeo aqui, cara... Praticamente só o Gustavo comentou. Você foi o ganhador mandar boleto Discord. Um dia eu vou ganhar o sorteio desse conflito. Você já ganhou os cinco, né, mano? Bora lá, velho. Bora pro próximo. Você tem que arriscar, você tem que arriscar. Bora lá. 100 comentários. 200. 56 comentários. Beleza. 2 e resposta. E foi o Arthur Penido. Arthur Penido é o segundo sorteio que ele ganha já. Cadê? Peraí, não é isso daqui não. Você foi o ganhador. Opa, cai. Você foi o ganhador. Mandar boleto Discord. Beleza, manos. Vamos agora aqui pro próximo hashtag famas. Esse da famas aqui, guys. Esse daqui vai ser ressorteado. Esse daqui. O carinha que ganhou não entrou em contato. E em vez da famas vai ganhar 3 do alinho. Beleza? Bora lá então, guys. Vamos sortear esse da famas aqui, velho. 3 do alinho no lugar da fama. Vamos ver quem foi o ganhador. Teve 1.327 comentários aqui. Vamos ver. Mano, e o ganhador desse vídeo aqui? João Guilherme da Silva. Mano, vai ser difícil achar o cara aqui que ganhou, cara. Putz, velho. Nossa, 1.300 comentários, mano. Vai ser difícil, cara. Vamos ver. Caralho, foi 1.000 comentários só do Linho, cara. Que porra. Caralho, o Linho fez 1.000 comentários e perdeu com o cara que tem 1 comentário. Mentira, mano. Eita, isso daí é cesarado na vida, hein, Linho? O Billy também, ó. Um tanto de comentários do Billy, velho. Tá até travando meu navegador, mano. Não quer ir mais, não. Caceta. João Guilherme aqui foi o ganhador, cara. Como que eu... Não tem como ir direto pro comentário, tem? Não tem como ir direto pro comentário, velho. Isso que é foda, mano. Nossa, até fechou o site, velho. Nossa, mano. Vai entrar ruim o PC daqui a pouco, guys. Não dá não, velho. Não dá não, cara. O que é isso, velho? 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 Cacada, velho. Parece que o cara fez um comentário só e ia despertar esse cara com um comentário. Mano, pera aí. Pera aí que o BBS tá travando, velho. Deu até queda de FPS aqui no BBS, mano. Só pra vocês terem uma ideia. Deixa eu ver se eu acho o cara aqui. Não é esse João, é João Guilherme, velho. Não, mano. Mano, João Guilherme, entra em contato no Discord aí, mano. Pra você receber aí seus três dolinhos, cara. Porque vai ser que a gente achar você aqui, velho. Na moral, cara. É bom que a gente vê se ele tá achando o vídeo mesmo aí. Se participou só de um sorteio. Se ele não tiver, ele vai acabar perdendo esse sorteio aí. Beleza, João? Tem 24 horas pra mandar o boleto lá no Discord lá, mano. Vou tentar procurar mais um pouquinho aqui, mas não dá não, guys. Vai ficar muito. Então, se alguém for amigo do João, avisa aí ele que ele ganhou aí, velho. Porque vai ser impossível aqui, mano. Na moral. Vamos de novo aqui. Random. Bora lá, vamos pro próximo. Próximo vídeo tem outros comentários. Nenhuma hashtag. Isso daqui, nenhuma hashtag. Nenhuma hashtag, mano. Então, esses daí foram os ganhadores do vídeo, beleza? Preciso que me mandem o boleto no Discord aí que eu vou tá postando. E lembrando, guys. Código amigo ativo aí, velho. Vai passar aí pra vocês agora aí. Beleza? Os brindes na tela aí pra quem tá ligado aí. Código amigo 40%. E eu vou postar todos os comprovantes de pagamento lá no Discord. Lembrando, vai sair uns 15 vídeos de hoje até dia 7. Que aí finaliza aí a virada de mês. A gente começa o novo mês aí de brindes. E, mano, vai ser mais ou menos 15 vídeos. Cada vídeo vai ter de 1, 2 dólares e até às vezes 3 dólares via boleto pra vocês aí. Hashtag CSBONET em todo vídeo, beleza? Às vezes algum vídeo ou outro vai ter uma outra hashtag escondida. Então assiste o vídeo certinho pra você ver se tem outra hashtag escondida. E, tipo assim, hashtag CSBONET quantas vezes quiser participar. E aí você aí, você gosta de abrir caixas? E de ganhar skins? Gosta também? Então venha já para o CSBONET, o melhor site de OpenCase que tem. Além de ter dezenas de métodos brasileiros de depósito, como PIX, Boleto, Cartão de Crédito Nacional, Cartão de Crédito Internacional e muitos outros depósitos, você ainda pode utilizar o código AMIGO, sim, código AMIGO. Além de ganhar 40% de bônus em qualquer valor do depositado. Exemplo, se você depositar 10 dólares, você ganha 14. Depositar 100 dólares, você ganha 140. Você ganha 40% a mais. Você ainda ganha um brinde garantido, topsíssimo, que vai de 6 reais até 2.500 reais. Então fique de olhê nos brindes agora. E o brinde para quem depositar 6,50 dessa linda Glock Star Trek Gavião de Guerra. O brinde para os 30 primeiros que depositarem 3 a 9 dólares é essa linda Elite Build aqui de 14 reais. Se você não ficou entre os 30 primeiros aí que depositou para a K47, não se preocupe. Porque quem depositar de 3 a 9 dólares também vai receber essa Alpe Deus Minhoca, cara. Brinde insano. Ela vale mais ou menos 9 reais e tem muitas disponíveis. Muitas. O brinde para quem depositar de 10 a 40 dólares é essa linda Glock aqui que está oscilando entre 27 e 30 reais. Glock Jardim Radioativo, depositar entre 10 e 40 dólares, faz o formulário para receber uma delas. O brinde para quem depositar de 50 a 90 dólares é essa linda planta arquitetônica aqui de 60 reais. Depostou menos de 1 dólar? Não se preocupe, tem brinde para você também. Dessa linda Glock Faro Alto de 3,50. A faca para quem depositar o maior número de vezes no mês. Vamos dizer que você depositou de 100 vezes. Lembrando que só vale depositar acima de 1 dólar. E você foi o cara que mais depositou. É dessa linda Flip Águas Claras de 1.000 reais. O brinde para o segundo que mais depositar aí no mês em vezes, não em valor, beleza. Só vale depositar acima de 1 dólar. Vamos dizer que o primeiro depositou 100 vezes e você depositou 95. E se você foi o segundo, você ganha essa linda Daga Sombria Revestimento Ferrujado de quase 500 reais. E por último, a faca de maior valor depositado. Quem foi o cara que depositou o maior valor no mês ali, exemplo. Você depositou 400 dólares, foi o cara que mais depositou no mês. Você ganha essa linda Bayonetta M9 Star Trek de 1.500 reais, cara. E lembrando, além disso, você ainda ganha os brindes. Isso daqui é o brinde extra do brinde. Fora os brindes que você ainda ganha. Lembrando, pessoal, o link do formulário na descrição. Meus brindes são ilimitados, não tem limite. Pode fazer quantas vezes você depositar, você pode fazer de formulário aí. Lembrando que a maior parte dos brindes são entregues em live e em vídeos. Mas qualquer dúvida, você pode ir no Discord lá para a gente estar resolvendo, beleza. Boa sorte a todos. Então, já comece profitando aí no csgo.net utilizando o código amigo. Além de ganhar os 40% de bônus, você ainda ganha o brindezão top. É isso, bora lá.